Preparar-se Marcos Rasha pela ponta direita para fazer a cobrança de atravessar o normal. Já na sua banda, na gandiana, a banda pingou. De cabeça, faça agora, de qualquer maneira. Rodrigo tocou para fora dela, voltou. Outro cruzamento da gandiana, a cabeça, a turno interna. Rodrigo tocou para fora dela, voltou. Quando houveram decorridos, oito minutos, o primeiro tempo sai na frente do Atlético. Um a zero. Atenção, Rocha na cobrança do lateral, jogou, Carlos dominou para a batida. Caixa, 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 Caixa. Carlos, Carlos, gol. Gol. Atenção, Rocha na cobrança do Galão da Marça. Bica, Bicudo, Bica, Bicudo. Aos 13 da etapa final. Tinha que ser aos 13 da etapa complementar. No quarto lateral aqui da direita. Agora a jogada na grande área. Ajeitada para o Tátulo. Na pequena área. Na entrada do salão de festas. Ele mandou a borrachada com a perna esquerda. Ela passou embaixo do fado e foi para o fundo do barbante. Bica, Bicudo. Bica, Bicudo. Bica, Bicudo. Carlos, 2 a 0. Aumenta a vantagem. O que são de